Oi, oi pessoal, o que é que ele é? Curupira pessoal, o curupira, o curupira montado no cavalo, olha só, o curupira montado no cavalo, olha só, o curupira montado no cavalo, olha só que rapidez, rapaz, que esquisito, olha, é ele mesmo, o curupira montado no cavalo, eu vou tentar passar ele, rapaz, o curupira pessoal, que foi isso hein, vou tentar parar lá na frente pessoal, pra ver se eu consigo filmar mais de perto pessoal, vou parar com o carro lá na frente pessoal, o que foi isso, vocês viram pessoal? Pessoal, parei aqui, na barradinha da estrada, daqui a pouco ele passa ali, é a hora de eu filmar ele pessoal, vou ter com medo viu, teve a velocidade dele, segundo o cavalo, eu dou uma acelerada, o carro corre mais né, ele vem mais pra frente, agora eu tô aqui na beira da estrada, o carro tá parado aqui, tá perto do carro, e eu vou aguardar ele passar pessoal, vou ver se eu consigo fazer uma filmagem dele, bem próximo pessoal, acho que vai dar certo, vai dar certo sim pessoal, vamos ver, mas eu confesso que eu tô morrendo de medo, com muito medo viu,